É, 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 podemos entrar em polêmicas ou não? Só se for agora. A gente vem aqui pra isso, não veio? Não, na verdade que o presidente... Vamos pedir o like da galera pra se inscrever no coluna do Flamengo e compartilhar o podcast que é o podcast da Nação Rubro Negra pra Nação Rubro Negra. Polêmica número um. Não, primeiro eu vou falar, o presidente falou, né, dessa situação aí do, 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 da direção do Flamengo que, é, parece que não gostam, com uma, de uma cisão que começou lá em 2015, né, que tenta, o Rodrigo Capelo acaba relatando um pouco lá no, no livro, aquela situação, eu lembro que eu fazia as entrevistas e eu fui perguntando pra todo mundo, né, e aí, qual a sua versão sobre a cisão? Porque o pessoal falava de um lado, falava do outro, uma coisa, é, e aquilo não passou, parece que dali, né, teve eleição, o senhor foi reeleito, depois, é, é, o Landinho foi eleito, e me parecia, pelo menos ali no início, é, lá em 2012, que havia uma grande união, e até o senhor também mantinha uma relação extra-flamengo com o próprio Valim, né, aí eu queria saber se, isso, assim, se hoje não tem relação com ninguém, se daquele grupo lá, do, da, da, da Chapazô original, né, vamos colocar assim, não ficou nenhuma relação com o Landinho também, o senhor, é, se afastou, é, geral, não tem hoje de qualquer tipo de relação? Chapazô original, majoritariamente, ficou comigo, concorreu junto comigo em 2015, ganhamos a eleição com larga margem, e eles ficaram comigo até o final de 2018, né, isso é a maior parte da Chapazô original, aqueles 4 ou 5 que, com todo direito, né, porque todo mundo tem direito de abrir uma dissidência e concorrer contra, né, aqueles efetivamente, né, eu não tenho, é, nenhuma relação, por razões que você, que frequenta ali o Flamengo, sabe muito bem, né, e, mas é isso aí, eu acho que o Rodrigo Capello, é, descreve muito bem aquela questão, ele ouviu várias fontes, né, e, ouviu um lado, ouviu o outro, né, e desmontou aquela mentira de que, não, não cumpriu um acordo, né, lembra disso, foi falado e tal, né, acho que isso daí, acho que já tá meio que superado, porque é o tipo da coisa que não se sustenta, né, então, acho que o, o, o Rodrigo conta bem a, a história, né, inclusive como que eu fui chamado a concorrer à reeleição, que não tava nem nos meus planos. É, porque também ficou uma polêmica, né, porque tinha umas declarações, é, de que, é, foi o Valim, que inclusive vocês trabalharam juntos, é, depois falaram que foi o Strauss, de repente você pode até explicar, com o Valim acabou a relação, não tem mais nenhuma desde 2013. Foi o Strauss que me chamou pra ser candidato a presidente em 2012? Não, o que aconteceu foi o seguinte, a chapa era encabeçada pelo Valim, com o Landim de vice, né, eu era um apoiador da chapa, eu era, eu simplesmente ia votar naquela chapa, né, eu nunca trabalhei com o Valim diretamente com ele lá no BNDES, nós trabalhávamos na mesma empresa, mas, é, nos conhecíamos, assim, de maneira, assim, mais distante, e, mas eu era um apoiador da chapa, e, quando houve aquele problema lá do, do, se levantou a hipótese de, da impugnação, né, porque eles não teriam os cinco anos de vida associativa ininterrupta, era até controvertido, né, porque tinha gente que achava que tinha, que tinha gente que achava que não tinha, né, e, é, mas pra se preservar, né, não, e se o conselho vetar, precisaria de um plano B? Aí foram procurar alguém que, dentre os apoiadores da chapa, que preenchesse as condições, e o Rafael Strauss frequentava, né, ele não era um cabeça do grupo, mas ele frequentava lá, ajudava lá nas reuniões, e, quando levantaram a hipótese, não, quem que poderia ser o plano B? Aí foi ele que falou, não, eu conheço uma pessoa, né, que tá apoiando a chapa, que é do BNDES, né, que tem mais de 30 anos de vida associativa ininterrupta, que é Flamengo doente, torcedor de arquibancada, comprou título de sócio-proprietário pra todos os filhos e tal, né, e quem é, não, é o Eduardo Bandeira de Melo, tá, tudo bem, né, o Valim, quer dizer, me conhecia do BNDES, o Rodolfo Landim me conhecia, porque ele era amigo pessoal do meu irmão, né, e alguns outros, podia ser, até que me conhecessem também, não, mas, é, o meu nome, assim, foi aprovado como sendo o plano B, e aí eles me convidaram, né, mas tudo começou com o Rafael Strauss. Mas relação pessoal, o senhor nunca teve com o pessoal sendo o grupo? De frequentar mesmo, tipo, ah, vou frequentar a casa, fazer um churrasco, assistir um jogo do Flamengo, do jogo do Flamengo junto, nunca teve? Antes da eleição, não, não, depois que nós ganhamos a eleição, aí o grupo todo tinha, assim, pelo próprio fato da gente se reunir toda semana e tal, e reunião do Conselho de Diretores, eventualmente tinha alguma, e ia ao Maracanã, no Camarote e tal, é claro que existe uma relação pessoal que se forma ali naquele momento, viaja junto, né, mas naquele momento de 2012, quem soprou o meu nome lá para a Cúpula da Chapa foi o Rafael Strauss, que era meu colega do BNDES, mais próximo, amigo dos meus filhos e tal, e a partir dessa indicação dele que eu virei o plano B. Mas eu virei o plano B sem saber se a coisa ia se confirmar. Eu até estava achando que não iria, né, mas estava preparado. A partir do momento que virou realidade, né, aí a minha vida virou de cabeça para baixo, e de uma hora para a outra eu, como se eu tivesse saído da arquibancada, direto para a cadeira de presidente do Flamengo, sem nunca ter sido vice-presidente, diretor, sem ter tido nenhum cargo no clube, e passei a ser presidente. A partir do momento que você passa a ser presidente, né, e você está preparado para isso, você procura ser o melhor possível naquela, como tudo na vida que eu faço, né, eu procuro fazer da melhor maneira possível, e aí o resto é história. Mas vamos lá, com o atual presidente, o Landim, como é a relação, como era a relação e como ficou? Não, não é boa, porque quando houve aquela cisão, né, acho que a partir de algum, em algum momento ali, quando, por que que acontece? O Rodrigo Capello descreve isso bem no livro dele. Eu fui eleito para o mandato de 2013 a 2015, e não tinha nenhuma intenção de concorrer à reeleição depois, inclusive até já tinha, tinha acabado de me aposentar no BNDES, né, não aproveitei nem em 30 segundos a minha aposentadoria, né, e o acerto, assim, que eu tinha com a minha mulher é que eu poderia até ajudar mais na frente e tal, mas não seria o presidente. E quando chegou lá em outubro de 2014, né, a eleição seria um ano depois, em dezembro de 2015, o próprio Rodolfo Landim, numa viagem do time de basquete, né, aos Estados Unidos, nós estávamos em Memphis, ele foi o portador do convite. Chegou para mim e falou, ah, não, nós, eu conversei com alguns VPs aqui do nosso grupo e tal, nós chegamos a uma conclusão que o melhor nome para o próximo triênio é você mesmo, né, eu queria que você falasse com a sua mulher, com a sua família e tudo, aí, então, eu vou falar com a minha mulher, né, ela deixou, e aí a gente começou a planejar o que seria a chapa seguinte, né, eleição para conselho, né, e começamos a planejar, e aí houve a adesão de grupos internos, né, aí veio o Sofla, na época a FAT também, vários grupos internos. Começou até as famosas reuniões no hall do prédio do Strauss. Reunião no, é, aquele prédio do Strauss tem histórias para contar, o salão de festas dele, né, então teve, inclusive, reunião lá no salão de festas do Rafael, teve reunião em escritórios de outros, não no Flamengo, porque era uma reunião de chapa, né, mas, então, começou a se planejar isso tudo, né, e aí, só que quando chegou em fevereiro de 2015, né, houve a saída, né, daquele vice-presidente que me ofendeu num grupo de WhatsApp, né, e disse que ia embora e que ia formar uma chapa para ganhar desses, né, ele baixou o nível, né, foi muito mal educado. Foi o BAP, em fevereiro de 2015. 15, pois é. Ele disse, não, eu vou sair, vou levar comigo, né, o Lantinho, o Gustavo, o Tostes, o Valinho, acho que é só isso, né, e vou formar uma chapa e tal, e vou ganhar, né, mas só que foi passando o tempo e esses quatro que ele nomeou continuaram lá com a gente, né, e não deram nenhuma indicação de que iriam sair, e isso, né, o planejamento do segundo mandato, né, continuou de vento em popa. As pessoas trabalhando, quando chegou nas vésperas de inscrever a chapa, aí eles vieram com a notícia, não, efetivamente, nós vamos, nós queremos concorrer, nós queremos que você desista. Aí eu falei, gente, se eu me pedisse isso há um ano atrás, eu não precisaria nem desistir, porque eu não ia concorrer, mas, né, neste momento, já está todo mundo trabalhando para a minha candidatura, já recebi apoio, né, e não iria desistir para atender um capricho de alguém que me ofendeu. Então, aí sim que eu não tenho nenhuma motivação para desistir. Aí, falei, então está bem, vamos resolver dentro do grupo quem que vai ser o candidato. Falei, está ótimo, mas fizemos uma reunião lá, acho que o Capelo conta isso tudo aí. Fizemos uma reunião no escritório do Vrôbel, em que todo mundo votou, e todo mundo ficou comigo, menos os quatro. Então, tá, então nós vamos formar uma chapa dissidente, vamos concorrer contra vocês, mas está tudo bem e tal. Tudo bem, democrático, isso aí é da vida, né, assim que se resolvem as questões dentro de uma instituição democrática. E aí eles formaram uma chapa, na época era a chapa verde, né, e começou a campanha. Quando eles perceberam que iam perder, aí começaram a rebaixar ir, né, aí começaram a falar, não, ele descumpriu um acordo, né, tinha aqui um acordo aqui que não iria concorrer, descumpriu, e coisas do tipo, do que você falou, não, não mandava nada, era uma rainha da Inglaterra, aí começaram a baixar o nível mesmo. E nesses casos, o que você precisa fazer? Deixar o sócio decidir. E o sócio decidiu, nós ganhamos por larga margem. E assumimos o segundo mandato. É, na época, inclusive, eles criticaram as projeções financeiras que a gente fazia para apresentar aos sócios, né, e isso é uma irresponsabilidade apresentar uma projeção financeira, lembra disso? Aham. Porque na apresentação, o Pracovnik fez três projeções, né, tipo uma... Era boa, otimista, né? É, os cenários, é, os cenários... Era pessimista, tinha um pessimista, eu esqueci agora, sei que eram três cenários, assim, um bom, um médio e um muito bom. É, pessimista, o intermediário e o otimista, né, e aí o... Isso é um absurdo, isso daí é uma... uma irresponsabilidade, vender essa ilusão para o sócio, nunca que vocês vão conseguir, que o Flamengo iria conseguir isso, né, e passou o tempo e a gente conseguiu muito mais do que a otimista, né? Até passou aqueles números, se a galera for pegar, os números foram maiores até. Pois é, então, mas aí os sócios do clube avaliaram, né, e preferiram votar na chapa azul, na época tinha até a chapa branca também, né? Isso. E nós ganhamos e, né, quem ganha exerce o poder, né? Então, ficamos lá mais três anos, mas nesses três anos, né, o... vamos dizer, a oposição foi raivosa, né? Então tinha... De vez em quando a gente tinha que encarar, assim, uma bacharia, né? Lembra da cartinha para o professor Rueda? Lembro. Aquilo ali foi uma coisa que eu não... Imagina só. Cartinha para o professor Rueda, essa realmente é para... Você pode mandar uma carta, né, quando eles contatarem o Novo Tech, você pode mandar uma carta também, pô. É, mas eu não vou fazer esse tipo de coisa, né? Realmente não precisa, acho que as coisas devem ser resolvidas de outra maneira. E... E aí aconteceu isso, né? E aí a partir do... Provavelmente a raiva que eles... Ficaram, né, de mim, né? Principalmente de mim, né? Por ter ganho a eleição deles, né? Se continuou a partir do momento em que eles ganharam a eleição. Então, em dois mil e dezoito. E... É... E aí o resto é história, né? Passaram...